Uma certa vez, um inscrito chegou até mim e me perguntou, o que é um game obscuro? Não, 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 não. A resposta para aquela pergunta está nesse iceberg. Eu decidi reunir vários games que eu conheci, baseados em creepypastas, alguns que você olha e você fala, cara, isso é realmente um jogo? Outros que dizem que nem existe e além disso tem um, existe um game que eu vou falar que veio diretamente da Dark Web. E isso não é um clickbait, tá? Quero mandar um salve aí para a galera que está sempre dando gostei, que está comentando os vídeos. Se você quer que eu faça mais vídeos como esse, você pode fazer um Pix para o canal. Vou estar deixando um link na descrição desse vídeo e também um comentário para você clicar no site do Live Pix. Lá você pode estar fazendo uma doação de R$1,00 atualmente. E doando R$1,00 você vai ter acesso aos vídeos antigos do Lendas Ocultas. Todos eles com apenas R$1,00. Então é isso aí, aproveitem o vídeo. E eu recomendo usar fones de ouvido. Imagina você mergulhar em vários sonhos que não tem fim. Alguns mais bizarros que os outros. Um dos pioneiros do gênero horror de um RPG Maker, que apesar da sua simplicidade, não há uma história definida. Aqui a gente joga com a garota chamada Madotsuki, que não sai do seu quarto. Ela apenas vai para a cama e começa a sonhar. O objetivo é coletar 24 ovos de Páscoa, que são chamados de efeitos. O resto do jogo é pura exploração. Desde 2004, as pessoas criam teorias tentando explicar o que acontece nesse jogo. Só que ninguém sabe ao certo. Alguns sonhos fazem referência a abuso sexual, acidentes e algumas interações. Que causam eventos perturbadores. E aí E aí E aí Diz a lenda que esse jogo de arcade dos anos 80 apareceu em algumas salas de jogos em Portland. Quando as pessoas acabavam de jogar o jogo, elas começaram a se sentir mal. Elas relataram dores de cabeça, amnésia e tinham pesadelos esquisitos à noite. E alguns chegaram até a ter convulsões. O mais curioso de tudo isso é que às vezes o pessoal notava que apareciam uns homens de preto nessas salas de jogos. Dizem que eram agentes do governo americano. Eles ficavam observando o pessoal enquanto jogava, como se estivessem monitorando os efeitos que aquele jogo causava. Dizem que Polybius era parte de algum experimento secreto. E essas são muitas de várias gameplays que tem no YouTube. Holy Poly é um jogo de 97 do mesmo criador do bizarro LSD Dream Ambulator de Playstation 1. Mas dessa vez aqui, o intuito é inteiramente educativo, ensinando inglês para as crianças. Esse jogo foi lançado apenas no Japão. O criador sabia que os seus jogos anteriores eram perturbadores. Então, de acordo com ele, ele tentou algo mais alegre. Só que não adiantou. O jogo foi considerado uma lost media por anos, até 21 de julho de 2019. Quando um usuário no Discord ganhou uma cópia do jogo em um leilão online por 80 dólares. Esse é um bizarro simulador de pet, que tem até uma sequência, Seaman 2. Nele, você começa com um aquário vazio, ajusta o oxigênio e a temperatura. Depois, joga um único ovo Seaman no tanque. Se as condições estiverem ok, ele eclode e começa a evoluir. Primeiro, ele é um tipo de parasita com formato de olho, que se gruda no aquário. Esses bichos podem ser comidos por outro bicho. Na segunda fase, ele vira esse peixe com cara humana. Começa a falar frases básicas e até bebe o sangue dos outros Seaman. Até que só restam dois no aquário. E quando isso acontece, eles ficam mais inteligentes. Eles fazem perguntas pessoais para o jogador. E podem até ser nomeados. O que torna esse jogo exclusivo, é que você usa um microfone do próprio Dreamcast, para literalmente conversar com eles. Depois de evoluírem de novo, ganham pernas de sapo. Eles podem acasalar e os ovos viram novas criaturas, tipo girinos, que dessa vez canibalizam seus irmãos até sobrar dois. Na última fase, eles viram uma espécie chamada Frogman. Um bicho que pode viver tanto na terra, quanto na água. No final, o jogador libera ele na natureza. E o Seaman, ou Frogman, ainda faz um discurso de agradecimento e com conselhos de vida. Um jogo bem bizarro. Miss Fortune é um jogo obscuro para Game Boy. A história envolve um garotinho que encontra um ser maligno em um prédio com arquitetura gótica. Possivelmente Satanás ou Baphomet. Ao aceitar o desafio que ele manda, o jogador é levado a quartos cheios de enigmas e armadilhas. Dizem que ver a tela de Game Over, acompanhada por uma música inquietante, provocava desgraça na vida do jogador. Levando ele a ter depressão até chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Há rumores de que Miss Fortune esteja escondido até hoje em jogos populares do Game Boy, como Zelda e Pokémon. Na primavera de 1988, a Carvina Corporation lançou um jogo chamado Kill Switch. Uma mistura de mistério com survival horror. Era um jogo com gráficos super sombrios. Quase tudo em tons de cinza e preto. Com uma trilha sonora que eram versões lentas de canções folclóricas tchecas. Os jogadores podiam escolher entre dois personagens. Ghast, um demônio invisível. Ou Porto, uma mulher humana. Jogar como Ghast era muito mais difícil porque ele era totalmente invisível. E a maioria dos jogadores acabava trocando pela Porto. Que era visível e mais fácil de controlar. Só que Porto tinha um poder que mudava de tamanho aleatoriamente durante o jogo. A história conta sobre a Porto, que acorda ferida e desorientada em uma mina de carvão cheia de demônios e criaturas estranhas. Ela explora túneis sem enfrentar chefes, mas mudando de tamanho constantemente. Ao longo do jogo, Porto encontra fitas, arquivos e cadáveres de colegas. Revelando detalhes sobre a corrupção dos capatazes. Eles falsificam os relatórios. No final, Porto encontra uma máquina gigante. E descobre que as chamas da terra estavam se vingando pelos trabalhadores. Ela passa por um túnel minúsculo. E nessa hora, a tela do jogo fica branca. Antes do jogo encerrar. Assim, impossibilitando da gente jogar outra vez. Carvinha lançou só 5 mil cópias desse jogo. E não mais. De acordo com eles, o jogo era para ser uma experiência única e repetível. Como as nossas vidas. Com o tempo, todas as cópias desapareceram. Exceto por uma, que foi vendida por 733 mil dólares para um cara japonês chamado Hiuchi Yamamoto. Ele prometeu mostrar o final desse jogo. Porém, mais tarde, surge um vídeo dele chorando na frente do computador. Esse vídeo foi postado no YouTube. E aqui fica a pergunta. O que será que aconteceu? Antes desse easter egg se tornar bem conhecido entre os usuários, começou a surgir um boato que a Microsoft poderia estar escondendo um segredo satânico no Windows 95. Era o novo milênio que chegava. Fim dos anos 90. Quando muitos se falava no fim do mundo. Como Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo, ele acabou sendo rotulado como o anticristo. Quem jogasse esse jogo iria se deparar com algo terrível. Era isso que eles diziam. O easter egg funcionava através do Excel 95. O jogo parecia uma espécie simplista de Doom Beta. Onde você podia passar por paredes, sem janelas, ou seguir qualquer outro caminho. Em uma sala, você acha algumas pessoas pixeladas nas paredes. E mais ao meio, vários nomes aparecendo. Um estranho jogo de uma empresa que ninguém conhece. A série da software fez poucas cópias de um jogo chamado The Theater, que era em CD. Ao jogar, você começa em um saguão de cinema vazio, com alguns pôsteres de filmes. No fim do corredor, você encontra um homem pixelado, chamado O Bilheteiro. Ele te dá um tiquete, agradece e fala pra você aproveitar o filme. Depois que ele permite você passar, você nota que está de volta no começo daquele corredor. Então, você repete esse processo várias e várias vezes. Até você notar que aquele bilheteiro está saltando pelos lados. Você prossegue, volta para o começo do corredor outra vez. Mas dessa vez, você nota que ele não está mais lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando encosta nessa parede, o jogo trava. E de acordo com os jogadores, nessa hora, o jogo provoca danos severos no computador. Ouveram relatos de pessoas que começaram a ter alucinações com aquele homem. Conhecido como o homem com cabeça de edemoinho. Um game onde os jogadores devem literalmente testar todas as teclas para ver o que acontece. E o que permite você causar bugs e falhas para assim você conseguir progredir de fase. Strawberry Cubes é um jogo tão ortodoxo e surrealista que chega a causar um certo desconforto devido aos seus efeitos sonoros. E principalmente, esses gráficos esquisitos. E o mais estranho de tudo é que parece que esse jogo não tem fim. Fora os estranhos monumentos que a gente encontra, existem mensagens e imagens escondidas. Incluindo nos próprios arquivos desse jogo. Essa é uma antiga creepypasta da internet. Que conta sobre uma transmissão de TV que foi hackeada. Durante o incidente, rostos distorcidos e mensagens sinistras aparecem na tela. Por exemplo, frases como... Como você vai se arrepender. Quem testemunhou disse que sentiu náuseas e mais tarde teve alucinações. E através desse jogo, que pois é, eles transformaram isso em um jogo. Você pode sentir tudo isso. Nele você será uma testemunha desse incidente. Mas jogando aqui vai bem mais além. Uma hora, a única coisa que você vai se preocupar é sair desse labirinto. Quem chegou a ver um vídeo da suposta invasão no YouTube, vai reconhecer esse 33-3-33-3-33-3. E além disso, outras coisas bizarras. Helios vem de uma creepypasta de um cara chamado Puckett. Que alegou ter tido uma experiência alienígena em 1993. E que resultou na criação desse jogo. O seu relato é que em uma noite tempestuosa na Flórida, ele notou uma luz verde brilhante. E um zumbido estranho. E muito assustado, após ter encontrado uma cópia exata de si mesmo. Ao recuperar a consciência, ele encontrou um novo diretório no seu computador. Contendo os arquivos que formaram Helios. No jogo, a gente controla um tentáculo feito de esferas ciano. Movendo por níveis que lembram labirintos com áreas cheias de inimigos. O objetivo é coletar gemas azuis e desbloquear novos níveis. A tela inicial do jogo apresenta uma roda de esferas coloridas. Com símbolos enigmáticos. Que servem como um código para selecionar os níveis. Cada nível possui uma física semelhante a do espaço. Onde o jogador impulsiona um balão com gás branco para navegar. No final do jogo, aparece uma tela indescritível. Que muitos consideram sinistra. Em 2017, surgiu um canal no YouTube chamado Petscope. A princípio, parecia mais uma série de vídeos. Onde um cara mostrava um suposto game de PS1 que nunca foi lançado. O jogo por si só parece um simples jogo infantil. Onde o objetivo é coletar vários patches em alguns locais do jogo. E conforme Paul, o rapaz que gravava essas gameplays, explorava esse jogo inacabado. Ele descobre uma área oculta ao inserir um código que veio com o disco. E depois disso, a gente nota que existe muitos mistérios e perguntas a serem respondidas. Parece que essas gameplays é destinado para uma pessoa específica. Como se eu quisesse mostrar esse jogo para um amigo. O mais bizarro é que o jogo faz referência a um assassinato de uma criança real em 2000. Durante uma terapia chamada Terapia de Renascimento. Candice Newmaker tinha 10 anos e os seus terapeutas a mataram, asfixiada, ficando 70 minutos sem ar, embaixo de cobertores. Catastrophe Crow é um jogo para Nintendo 64 que nunca foi lançado. E que lembra bastante Banjo-Kazooie e até o clássico Mario 64. Nele, controlamos um corvo com uma asa quebrada, que está procurando o seu pai. Quem falou sobre esse jogo pela primeira vez foi Adam Butcher. Na verdade, o tempo todo, o jogo faz referência ao seu próprio criador. Que antes de tirar a sua vida, se jogando no barco, resolveu criar esse jogo após ver um desenho de sua filha. Que acabou falecendo. Infelizmente, ele não terminou de desenvolver o jogo a tempo. E isso acabou deixando ele extremamente depressivo. O corpo de Manfred Lawrence não foi encontrado. Apenas o seu barco. E se você ver a gameplay do jogo, parece que lá existe algo que assombra o jogador. Quem disse, é a própria vez Rất, os reuniando o jogador de Apenas! E a espécie de ensino. Aqui é o seu barco. E o seu barco. E a espécie de ensino. E a espécie de ensino. O seu barco. É o seu barco. A CIDADE NO BRASIL Um jogo que até então era só uma Lost Media. Ela foi encontrada por um usuário que, de acordo com ele, o seu amigo tinha uma única cópia. Supostamente, foi lançado em 1995. O homenzinho foi criado por um grupo terrorista venezuelano chamado 3411. O motivo foi para difamar o ex-presidente socialista, Carlos Andrés Pérez. Esse é um jogo de terror com uma história mostrada da perspectiva de Pérez. Que, na época, ele estava fora do cargo há dois anos, sob a acusação de corrupção. Com as escolhas, o jogador é capaz de interagir e falar com o homenzinho. Ou melhor, homenzinhos. Que, às vezes, parecem pequenas criaturas humanoides brancas. Que atormentam e ridicularizam Pérez por sua presidência fracassada. O homenzinho tem vários finais. Um que, Pérez, é empalado por uma árvore do lado de fora da sua janela. E outro, em que ele é colocado diante de um pelotão de fuzilamento. Esse é um jogo assustador que nasceu no Newgrounds. De acordo com o irmão do desenvolvedor que comentou no Reddit, nesse jogo é sobre um gêmeo interno engolido no útero que, de alguma forma, sobreviveu. Ele lentamente corrói seu irmão para que ele possa continuar vivendo. No final, você pode escolher matá-lo para existir ou morrer e deixar o seu irmão viver. Conforme vai passando os níveis, a música desse jogo vai ficando cada vez mais perturbadora. Junto com frases que mostram a obsessão de viver desse ser. Que mais se parece com um tipo de parasita. Em seu comentário, revelou que seu irmão, de certa forma, tem vergonha de ter feito esse jogo. Assim como outras coisas que ele fez no Newgrounds. E terminou dizendo, Eu sou mais novo que meu irmão por um ano. Somos muito parecidos. Então esse jogo sempre me deixou desconfortável. Ele apenas pensou em uma ideia assustadora para um jogo. E então, criou. Roads.com Roads.com foi um dos primeiros simuladores de vida virtual. Apesar de parecer um jogo pouco moderno, ele foi lançado em 1995. Ele foi um pioneiro que permitia os jogadores criar os seus próprios avatares, entrar em salas de chat 3D e explorar vários locais. Nos anos 90, ele estava em seu auge. Mas acabou perdendo a popularidade com o surgimento de outros jogos parecidos. E então, ele acabou ficando esquecido. Em 2012, ele começou a ser lembrado no 4chan. Onde os usuários relataram experiências bizarras ao jogar. Lá, existia um avatar assustadoramente estranho, conhecido como Nexialista, que parecia saber muito sobre Roads.com e levava os jogadores a salas estranhas e perturbadoras. Alguns usuários encontraram ambientes que pareciam lugares onde realizava rituais satânicos. Além disso, casas abandonadas, florestas escuras, todos com gráficos antigos. Porém, com um tom sinistro. Vai saber o que você pode encontrar lá. Tanto o jogo e creepypasta, somente os russos conhecem. Uma pessoa estava revirando seus discos antigos e acabou achando um jogo chamado The Viner, que ela não lembrava de ter jogado. Curiosa, ela abre o arquivo The Viner.exe e se depara com uma tela estranha, onde aparece um personagem pixelado com olhos cinzas e um rosto pálido. No jogo, você pode fazer perguntas para ele. E o que foi uma surpresa é que nenhuma resposta dada estava errada. Todas eram corretas. Então, ela decidiu perguntar Quem é você? E nessa hora, o jogo começou a emitir sons estranhos e o rosto daquele personagem ficou distorcido na tela, seguido de uma falha no sistema operacional que causa uma tela azul da morte do Windows. Depois de reiniciar o computador, tudo voltou ao normal. Mas, ao explorar os arquivos do jogo, ela acabou achando algo bizarro. Alguns símbolos que formam um rosto alongado. Essa creepypasta conta que há três anos, um cara foi a um brechó e acabou achando um jogo japonês chamado Toy Maker. O vendedor explicou para ele que era um jogo para crianças. Curioso, comprou o jogo mesmo assim por 20 dólares. Ele teve problema em rodar o jogo. Ele baixou um emulador, mas mesmo assim não funcionou. Mais tarde, ele conseguiu uma versão para Windows, que dessa vez até deu para ele jogar um pouco. Pelo que vocês podem ver, os gráficos são simples. Os sons são repetitivos. E o que era mais estranho é que esse jogo, de certa forma, causava uma certa ansiedade anormal. Porém, ainda assim, ele não conseguiu terminar, porque alguns locais do jogo travava. Ele percorreu em todas as comunidades para achar outras versões, mas nunca conseguiu jogar por completo. Aėjada com o jogo. Aėjada com o opponents. Aėjada com o jogo. Aėjada com o jogo. Aėjada com o jogo. Há alguns anos, no 4chan, um usuário anônimo fez uma postagem, dizendo que tinha uma lembrança bem vaga e nebulosa de um jogo que ele jogava quando era criança. Parecia que o nome era Toonboxy. Você controlava um robô que explorava um mundo inacabado, onde precisava eliminar outros robôs para poder avançar. O jogo era simples, mas tinha algumas coisas que perturbavam ele, como a trilha sonora que oscilava entre momentos de silêncio e sons metálicos inquietantes. Ele também se lembrava de algumas áreas escuras, talvez era para ser lagos, e também tinha gazers com texturas estranhas que parecia rasgar o jogo. Mais tarde, apareceram mais alguns usuários que também tinham lembranças desse mesmo jogo. Um deles até chegou a compartilhar uma screenshot, que estava salva em seus documentos. A imagem mostrava um robô encarando o jogador, em um cenário um tanto familiar. Intrigados, eles foram investigar, e descobriram um estranho blog brasileiro, chamado Zifido Enterprises. O blog parecia abandonado, e nele havia outros jogos, inclusive de tabuleiro. Estranho era a postagem sobre Toonboxy. A postagem era sem título. Lá tinha apenas essa gameplay. Kanoguchi é um cara japonês que é um pouco conhecido pelos jogos estranhos, que eu nem sei se posso chamar isso de jogos. Viewers, já começa estranho para o jogador com a seguinte mensagem. Nós estamos olhando por você. Ou procurando por você. O jogo começa em um labirinto com desenhos alegres, e conforme você vai andando, você é levado por alguns lugares estranhos. No momento, você precisa fazer um puzzle, e conforme você continua a jogar, as coisas vão ficando mais bizarras. Até chegar uma hora onde toda aquela característica colorida e alegre some. Onde você vai poder me dizer que chegou no inferno. Um usuário do 4chan achou um disco em uma caixa de CD comprada em uma exposição de tecnologia em Rochester. Nele, continha um jogo chamado Station. O jogo é de exploração. E você precisa fugir dessas luas, que parecem rostos flutuantes. A visão é limitada por uma densa escuridão. E ao se afastar da estação, o jogador encontra uma parede cinza com alguns números. Que na verdade, são coordenadas que levaram a um prédio na Rússia. Especificamente, um local isolado na Sibéria. Mais tarde, foi encontrado algumas marcas estranhas naquele CD, que formavam esses números. Dentro dos arquivos do jogo, uma imagem foi revelada, que leva a um segundo local na Sibéria. Que talvez servia para experimentos com genética e controle de doenças. Analisando o código do jogo, foi descoberto um site protegido por senha. Talvez, tudo isso não passou de um ERG. Porém, dizem que ainda existe um segundo disco. Possivelmente feito nos anos 90, em um sistema operacional soviético. Só que depois, ele foi refeito no Blender. Versões modificadas desse jogo surgiram na web. Com algumas pastas contendo gifs pornográficos e textos em chinês. De acordo com a lenda, o moderador de uma wiki achou um CD no sótão. E decidiu ver o que era. O disco tinha um jogo estranho chamado A Mind Joke. O jogo começa em um labirinto com estilo xadrez preto e branco. Tudo na perspectiva em primeira pessoa. Acompanhado com uma música 8-bits que chegava a causar um desconforto. O jogo em si é um 2D que traz perspectiva em 3D. Uma mistura de Doom com Wolfenstein. Explorando o labirinto, achamos letras que formam a palavra respirar em inglês. Depois, vamos parar em um cemitério com lápides. E uma delas está escrita. Ele não tem rosto. Também há outra lápide mais ao meio no fundo. Que ao interagir, aparece uma caixa de texto. A resposta por essa charada é palhaço. Depois que essa palavra é digitada, aparece um alçapão que vai te pedir para pular. Agora, estamos em um corredor vazio. E no final, uma parede com uma mensagem. Não há como voltar atrás. Se o jogador se virar, vai ver outra parede pedindo para ele esperar. Depois de alguns minutos, aparece mais uma mensagem. Escrito. Não mais. Após isso, é perguntado para o jogador como ele está se sentindo. E dependendo da resposta, o jogo te leva a outros níveis. Os únicos níveis que os jogadores conseguiram encontrar foram O hotel A livraria E os péssio. Dizem que existe uma forma de hackear esse jogo Onde você pode ver todos os efeitos que ele causa Hipersônia Onde você pode desabilitar ou habilitar Nesse ponto, muitos começaram a desconfiar Que esse jogo tem uma ligação com outro jogo chamado Polybius Que também causava esses efeitos Antes que você me pergunte Sim, isso é um jogo Como o nome já diz Aqui é tudo em estática Igual aquelas TVs antigas Se você observar bem Você vai notar que no cenário Temos um personagem Algumas plataformas E outras coisas se mexendo na tela Fora a própria estática O jogo foi feito a princípio para Windows XP Aceitando os jogadores fazerem suas próprias modificações É um jogo simples Já antigo Mas que chegou a causar literalmente dores de cabeça E até náuseas Em alguns jogadores Por isso O seu criador Deixou um aviso no seu site Se você não achar a experiência agradável Pare de jogar Em 2015 Um usuário do Reddit Fez um post contando que esbarrou em um cara em seu trabalho E no momento Ele sentiu que a mão do cara tocou em seu bolso do casaco Depois do seu turno Ele foi verificar se não foi roubado E ele notou que tinha um pendrive Com o nome Red Bad No computador Ele fez verificações E parecia que era livre de vírus No início Esse jogo fala que é um experimento cognitivo E que o jogador deve responder a cada cenário honestamente Se aqui o jogador clicar em não Ele simplesmente fecha Agora se ele clicar em sim O jogo começa Tudo é muito estranho Aqui existem várias músicas E com a estética de Vaporwave Aparece vários vídeos Vários gifs E principalmente Áudios de políticos Fazendo discursos E até algumas cenas sexuais Não sei se posso chamar isso de jogo Mas é muito estranho De acordo com a Creepypasta Esse é um game de Playstation 1 Considerado uma peça rara E controversa da Konami De acordo com informações O jogo recebeu 98% Só de feedback negativo O jogo é de primeira pessoa E que se passa em uma floresta Com gráficos de giz de cera Onde você só deve se preocupar Em escapar dessa criatura Chamada Mary Hoot Ela não é má Apenas não quer que você saia da floresta Que está Você tem duas opções Ou você foge da floresta Ou você Vai fazer ela tirar a sua própria vida Esse sinistro game Mostra qual é o nível do seu egoísmo Pra poder terminar o jogo A todo custo Top Banana Top Banana Foi lançado Usando embalagens de papelão reciclado Além de ser Propriamente Anunciado como sendo O primeiro videogame Com embalagens recicladas Aqui O personagem que jogamos É a heroína Kate Que viaja por níveis psicodênicos Enquanto pula pelas plataformas E joga corações amorosos Para converter inimigos Que danificam o planeta Em frutas energizantes No Não No O problema aqui não é pelo fato do videogame usa embalagens recicladas, e muito menos pela história um pouco aleatória, mas sim as imagens. São cores brilhantes, chegam até ser psicodélico e torna esse jogo perigoso para uma criança jogar sem ter um ataque epilético. Quem diria que esse anime tinha um jogo? Pois é, e é para Playstation 1. Ele aborda temas complexos como existência digital e consciência fora do corpo, mas ainda mais bizarro é com uma narrativa toda fragmentada. No game, Len tenta recriar o seu pai morto através de uma inteligência artificial, mas no final ela percebe que nem ela mesma precisa de um corpo físico. E a história vai ficando cada vez mais bizarra, cheia de mensagens subliminares, e cenas secretas que aparecem quando o jogador para de jogar. Chega a um ponto em que a própria Len passa a matar os outros personagens. Não é muito claro sobre o que exatamente ela faz. Afinal, é mostrada como uma garota totalmente depressiva, cheia de distúrbios mentais e com um pouco de bipolaridade. Mas é mostrado uma cena que ela sugere que uma das suas amigas mata o seu próprio amante, que inclusive é um cara mais velho. E no final, mostra uma cena que Len coloca a arma na sua boca e atira. O jogo, assim como o próprio anime, é bem complexo. E dizem que até causou suicídios de alguns jogadores. O jogo é sobre Shoko Asahara, um líder de um culto polêmico, que ele se achava ser o próprio Jesus Cristo reencarnado. E por mais bizarro que pode parecer, teve muita gente que acreditou nele. Ele até chegou a ganhar o seu próprio anime, pra vocês terem uma noção. Aqui somos Asahara, que tem que cuidar de uma vila do Japão chamado Kamikushiki. Conforme jogamos, é mostrado vários gifs, desenhos que parecem ter sido feitos no pente e até imagens pornográficas. Porém, o que mais chamou a atenção é nas referências de acontecimentos e mortes reais. O jogo era vendido por meio de revistas underground, que tinha imagens chocantes, pirataria de software e, claro, pornografia. Quando você começa a jogar, é em outubro de 1989. Eventos ligados a esse tal culto, acontecem em datas específicas. Alguns assassinatos reais e até o que ficou bastante conhecido na mídia, chamado O Ataque de Gai Sarin, que aconteceu em Matsumoto, em 1995. Inclusive, nesse ano que esse jogo foi lançado. Além disso, no game você tem algumas opções. Pedir dinheiro aos seguidores e descansar. Um desses trabalhos, por exemplo, é curar os próprios fiéis com seu sangue, ou iluminando eles fazendo com que ejetam a água do seu próprio banho em suas veias. Existem dois finais no jogo. Você consegue fazer o ataque de Sarin e ganha, ou o mundo acaba em Armageddon e você perde. Um anônimo no 4chan anexou um arquivo e, na postagem, afirmou que era um jogo assustador tipo Slender. Inclusive, ele chegou até a postar algumas prints. Muitos viram aquilo e, curiosos, baixaram o jogo. Porém, não tinha nada a ver com Slender. Aquilo tudo se passava em um labirinto, que lembrava um pouco do protetor de tela do labirinto Windows 95. Porém, tinha uma atmosfera um tanto deprimente. Tempos depois, alguém começou a postar capturas de tela que pareciam ser pessoas através de suas webcams. Adulterando computadores e vazando informações privadas delas. Contas bancárias, redes sociais, eBay, tudo daqueles que baixaram e jogaram. Os usuários começaram a cair no inevitável e eles baixaram o jogo e perceberam. Era um vírus trojão, um RET, ou seja, um terminal de acesso remoto. Muitos rumores começaram a surgir no 4chan. Tinha pessoas discutindo e até outras brincando com a situação das vítimas. No jogo, você encontra nas paredes fotos de Jesus Cristo e outras de imagens satânicas. Ali, você nunca consegue achar uma saída. E não há algo que te assusta. E aí, você já tinha outro. Estou usado a demon. From the depths of hell. Bem, agora você tem isso. Você tem Jesus no capítulo. Você tem pessoas que eu não sei. Não sei o que isso está no top-levo. Um mistério que veio diretamente das profundezas da dark web. ZX7 é um estilo arcade que parece que foi feito para provocar convulsões. Nele você precisa clicar em alguns números binários aleatórios para você ter uma pontuação alta. E depois de alguns segundos aparecem imagens abstratas com símbolos estranhos e até mensagens ocultas. Onde o jogador precisa escolher sim ou não. O próprio site Onion do jogo é ainda mais estranho. Ele é vazio, onde você cria sua conta e loga. Abaixo temos as seguintes instruções. O jogo parece ser uma porta de entrada para uma tal sociedade com o nome de Shelfly. Nome este que foi descoberto graças a várias investigações feitas por usuários do Reddit. Mais tarde, alguém que parecia estar por dentro desse mistério postou no Reddit pedindo que parassem de investigar o jogo. Pois ele precisava continuar sendo um segredo na internet. Porém no final, acabou deixando um e-mail dessa sociedade para quem quiser saber mais a respeito. Isso tudo já é bem contraditório. Típico de um ARG. O suposto jogo de realidade virtual da Deep Web. Esse é o título que muitos deram para esse jogo. Dizem que constantemente ele era frequentado por terroristas e pedófilos. No 4chan postaram algumas screenshots dele. O que chama mais a atenção é a sua estética única. Possibilitando o jogador de interagir no chat com outros players. Além, claro, da exploração. Igual o Worlds.com. Felizmente, a verdade é que o jogo era inacabado. E por isso, nunca foi lançado. E sequer era multiplayer online. Era apenas de um jogador na verdade. Então, isso nos deixa claro que toda essa história de que ele era frequentado por criminosos da Deep Web. Foi uma mentira. Esse é um projeto obscuro de 1995 em CD. Lançado para Windows e Mac. De início, você é recebido com efeitos de texto maluco. Globos, oculares, uma zebra, um helicóptero. E um rosto flutuante que mostra os controles. Nessas horas, você pensa que é mais um jogo infantil. Mas é depois que você se engana. Como o nome já diz, tudo se passa no museu. Você interage com quadros, anda pelos corredores. E todo o caminho, você é surpreendido com gifs aleatórios. Animatórios e animações bizarras. Há um quadro específico que se você clicar vai fazer um cara cair do céu. Depois, o jogo mostra seu funeral e o seu túmulo. E se você clicar no túmulo, vai aparecer uma mensagem. Qualquer coisa que você faça, não clique no túmulo. Você vai se arrepender. Se você ousar em clicar no túmulo, Você vai ver um homem colocando um porco morto. Com o som de um bebê chorando. Jamie, dono de um canal no YouTube, Recebeu um link para um jogo chamado Sad Satan. Que supostamente, era da Deep Web. Ele verificou se não tinha vírus. E depois, começou uma série de gameplays desse jogo no seu canal. O jogador fica vagando por corredores escuros, com sons perturbadores. Enquanto imagens em preto e branco, piscam na tela. Quanto mais jogava, o jogo ficava mais sinistro. Com imagens de figuras históricas, como John Kennett e Baphomet. Além de alguns áudios de Charles Manson. Mais tarde, uma segunda versão do jogo surgiu. E dessa vez, tinha momentos que apareciam imagens grotescas. Incluindo fotografias de cadáveres mutilados. E até de pornografia infantil. Versão que o YouTuber Somiordinary Gamers jogou. E passou mal no final do seu vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri